e hoje a gente vai falar do nosso eixo de inserção em relação aos preparos hoje a gente vai entender como dar o eixo de inserção para peça vamos para o que a gente busca é expulsividade para aquele eixo de inserção beleza cara conceito de coroa total básico para você entender que você tem que visualizar todo o término no caso dos laminados é a mesma coisa eu preciso enxergar no melhor ângulo todo o meu término toda a minha cervical certo e a partir da definição dessa melhor visualização eu vou começar a tirar as áreas que estão retentivas agora onde estarão os meus términos em caso de laminado essa é a grande diferença para uma cora total eu sabendo onde vai ficar o término incisal eu consigo ver a borda incisal e aí eu tenho que ver a minha cervical o que acontece olha a seta ali eu já consigo visualizar a minha cervical e a minha palatina vamos supor que eu tivesse um término aqui ó o que eu teria que fazer pegar todo esse eixo de inserção e trazer um eixo de coroa total então como eu não preciso visualizar por trás do dente o meu eixo de inserção ele acaba sendo mais vestibular em 45 graus na grande maioria dos nossos laminados cerâmicos dos nossos preparos para laminados cerâmicos olha como a gente entendendo fica fácil então eu tenho que saber o que que eu vou fazer com a minha incisal para que eu consiga visualizar o término incisal e o meu término cervical e obviamente os meus términos proximais visualizando tudo isso eu tenho um eixo de inserção para a peça e se eu não visualizar é onde eu tenho que tirar essa é a angulação para um eixo de inserção de um laminado cerâmico talvez até um pouco mais vestibularizado mas olha como eu consigo ver todo o meu término e eu consigo ver a minha incisal também a porção pálato incisal tá porção de trás eu preciso ver porque é onde a peça vai encaixar visualizou isso se você tiver áreas retentivas aqui ó tem um ombro uma área de brilho que está impedindo que você veja o seu término lá em cima na cervical remove o que que a gente vai fazer para fazer o que quais são os passos para a gente fazer as canaletas proximais o nosso término cervical e a nossa redução da área de brilho para que eu consiga visualização dos términos para o eixo de inserção primeira coisa que a gente vai fazer vamos obter as canaletas proximais eu vou afundar com a mesma broca 21 34f no na na porção proximal do dente sumindo com a ponta da broca numa visão lateral porque eu quero sumir com a linha de cimentação então eu afundo ali na papila bem na ponta da papila e trago para todo o corredor da minha canaleta essa inclinação que vocês estão vendo é para vocês verem a profundidade que eu quero mas eu tenho que inclinar essa broca horizontal e trazer toda a profundidade igual desde o terço cervical até o terço incisal certo olha lá então esse é o resultado que eu tenho olha o efeito que dá a minha canaleta proximal aqui ó eu afundo ela e aí automaticamente eu crio aqui o que um ombro esse ombro aqui para o meu eixo de inserção ele vai ser uma retenção então eu fiz a minha canaleta aqui proximal que eu vou fazer agora eu vou remover esse ombro olha a inclinação da broca 45 graus eu vou passando ela e alisando esse ombro eu vou arredondando esse ombro que eu tô fazendo eu tô criando uma face plana nessa área de brilho olha o efeito que dá o foto que vocês estão vendo é de um modelo para vocês verem a área plana que é criar criada aqui quando a gente faz a remoção da nossa área de brilho e eu mostrando para vocês aqui todo o contorno que a peça consegue dar quando você gera esse espaço e dá o eixo de inserção olha lá essa foto é um eixo de inserção praticamente de coroa mas reparem que eu tô vendo todo o meu término aqui ó eu poderia mudar um pouco a visão e enxergar um pouco mais 45 graus mais vestibularizado para me facilitar o que que eu posso que eu não posso perder de vista o meu término incisal aqui por palatina tá se eu tô inclinando muito para vestibular e parei de ver incisal eu não vou conseguir a inserção na incisal então eu preciso mudar um pouco a visão e tirar aonde isso tá me interferindo a partir disso eu vou fazer a minha canaleta cervical eu venho removo ele todas as fotos que vocês viram de eixo de inserção já tinha término tá mas eu faço sempre depois o primeiro visualiza a área de brilho remove a área de brilho depois você vai para o seu término e depois você dá o famoso double check muito importante uniu a canaleta mesial com a canaleta distal através de um término cervical é muito importante que a gente se atente a esse passo aqui ó a união do término cervical com a minha canaleta proximal correndo com a broca bem rente a papila aqui ó para que eu não exponha nenhuma linha de cimentação eu vou esconder esse esse laminado bem próximo à papila contornando ela para quê para que quando lá o laminado chegue dessa maneira ele vista todo o dente e olhando numa vista lateral você não vê linha de cimentação olha nessa vida olha nessa vista lateral aqui eu tenho laminado encaixado que é o dente 21 e aqui eu tenho preparo finalizado mesmo só com preparo sem o volume da minha da minha cerâmica nesse elemento eu não consigo ver o término da minha restauração nessa área então eu vou conseguir contornar tudo a ponto de deixar tudo isso muito bem escondido mas e quando eu tenho dias tema aonde eu paro né então esse esse é um gráfico muito interessante que mesmo em dias tema eu tenho a possibilidade de fazer um término aqui ó tá qual é o problema disso aonde vocês estão vendo a seta aqui vai ser o maior acúmulo de alimento que vocês imaginam do paciente olha o gap que eu tenho aqui ó então o que que eu tenho que fazer fazer o nosso laminado correr até a porção palatina para que o preencha isso com material cerâmico e não tenha nenhum problema de retenção de alimento para o paciente então em casos de dias tema em que eu vou levar o meu preparo até a palatina eu preciso deixar expulsivo como uma coroa total tá obviamente que não é o preparo mas como vocês estão vendo aqui na foto eu preciso gerar expulsividade para que essa peça encaixe longitudinalmente